Com toda a minha vida, ó Senhor, Te louvarei Pois meu fôlego é Tua vida e nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz, que é mais doce do que o meu Que me tira dessa corra e me leva até o céu Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou Já vivi tantos perigos, mas Tua voz me acalmou Tu das ordens às estrelas e ao mar os Seus limites Eu me sinto tão seguro Nos Teus braços, ó Altíssimo Não há ferrores nem tocas Que se fechem diante da Tua voz Não há doenças nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois Tua palavra é pura Escuto para os que nele crer Não há ferrores nem tocas Que se fechem diante da Tua voz Não há doenças nem culpas Que se fechem de pé diante de nós E a tempestade se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois Tua palavra é pura Escuto para os que nele crer Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas Tua voz me acalmou Todas as ordens às estrelas E ao mar os Seus limites Eu me sinto tão seguro Nos Teus braços, ó Altíssimo Não há ferrores nem tocas Que se fechem diante da Tua voz Não há doenças nem culpas Que se fechem de pé diante de nós E a tempestade se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois Tua palavra é pura Escuto para os que nele crer Não há ferrores nem tocas Que se fechem de pé diante da Tua voz Não há doenças nem culpas Que se fechem de pé diante de nós E a tempestade se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois Tua palavra é pura Escuto para os que nele crer E a tempestade se acalma Na voz daquele que tudo criou E a tempestade se acalma Na voz daquele que tudo criou E a tempestade se acalma Na voz daquele que está a celer